Muito bom dia galera! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Muito bom dia, flor do dia! Bom dia! Olha a dona Alquinha caminhando por aí. Hoje viemos aqui para a praia galera, estamos na praia de São Francisco do Sul, mais conhecida também como prainha, foi o lugar que eu aprendi a surfar. Desse lado é a prainha e do lado de lá é a enseada, que é o mar mais calmo. E depois de mais ou menos, acho que mais de um ano aí, eu vou surfar, fazia muito tempo. Bateu à vontade e tal, eu estava com o equipamento todo separado, cada coisa estava num lugar. Aí eu separei tudo e falei vou surfar que faz tempo que eu não venho. E aí a gente aproveitou e falou vamos gravar um vídeo para a galera também para explicar como é que estão os processos da nossa saída para o Peru, para buscar estilasca, porque está bem complicado tudo isso galera, a gente achou que seria mais fácil. Mas olha só, essa daqui é a praia pessoal. Olha só, aqui tem toda a parte do costão, tem a parte do calçadão. Antigamente aqui tinha uma restinga, a gente conheceu todo esse lugar com uma restinga, na época tinha. Agora eles colocaram essas pedras aqui até para tentar inibir um pouco, fazer com que o mar não invada tanto. É que quando vem a ressaca e destrói a calçada, eles têm que refazer, assim, quase uma vez por ano. Por isso que em vários lugares que a gente passou no Brasil, a gente sempre falava para a galera, pessoal, tentem preservar a restinga. Olha aqui ó, a restinga ela não foi preservada tanto aqui nessa praia, tanto lá tinha um monte, antes era a restinga e até lá na frente, assim, tudo isso daqui era a restinga, só que ela foi indo embora, as pessoas foram colocando guarda-sol em cima, cadeira, essas coisas, não foi preservada e agora não tem limite para o mar vir, tanto que em vários momentos essa calçada cai. É, bem isso mesmo. E hoje está uma neblina bem forte, tomara que abra um solzinho depois. É, eu acho que vai abrir, porque ele está lá ó, está lá em cima. Eu não estou aguentando ainda bem. Olha a tua filha, onde é que ela está lá ó. Está lá já. Vamos dar uma caminhadinha, depois a gente vê ele? Vamos, vamos, vamos. Olha lá, foi ela correndo atrás do outro, tu viu? Estou rolando. Ela adora a praia, sem vergonha. Mas antes de continuar o vídeo de hoje, corta a vinheta e partimos para o vídeo de hoje. É nóis. Como vocês viram no título do vídeo, a gente está com um probleminha para resolver e a gente quer conversar um pouco sobre isso para vocês também, para contextualizar e para atualizar vocês também sobre a nossa viagem. Para quem acompanhou os últimos dois vídeos, a gente trouxe aqui para vocês, né, que nós estamos indo lá para o Peru, para Cusco, para buscar nossa querida moto de Chilasca, fazer o resgate dela. De lá para cá, vocês já deram várias dicas, né, inclusive a gente já decidiu que a gente vai vir através de Cegonha, colocar nossa moto em cima de um caminhão e ela vai vir de lá para cá. E aí também, além disso, a gente vai com um casal de amigo nosso, que é o Léo e a Mari, e eles têm uma camper, que é uma Ranger também, que atrás vai a camper, onde a gente consegue dormir quatro pessoas dentro do carro. Alco fez cocô, eu tenho que ir lá limpar a mãezinha. Já que a Alquinha fez um totózinho, deixa eu cortar o assunto, olha ali que legal, Su. Aqui nessa praia sempre chegam os pais com os filhos para surfar. Meu, a criança deve ter quantos anos, será, Su? Ah, uns quatro, acho. Quatro aninhos por aí, né? Olha lá. Alquinha já foi lá junto, já. E ali em cima tem mais algumas crianças ali brincando. Olha o tamanho da prancha. Aham, tu veio aqui em cima ali, Su. Tem mais três crianças ali em cima brincando. E como a gente estava falando, a gente vai com o Léo e a Mari, né, na camper. Eles pegaram o carro, faz umas duas semanas, né, eles compraram o combo todo, a camper e a caminhonete junto. E aí, tinha um recal para fazer, que era o recal dos freios, eles conseguiram fazer, só que está com um problema numa peça chamada EGR, que é um problema que pode fundir o motor. E aí eles estão indo atrás da concessionária para ir atrás dessa peça, só que a concessionária deu prazo de duas semanas a dois meses. Para resolver todos os problemas. Para resolver, porque diz que a peça não tem mais no Brasil, tem que chamar da Argentina e esse processo todo demora. Só que, ao mesmo tempo, não é só a viagem que está atrapalhando, né, tipo, que a gente precisa ir lá buscar a moto, que ela já está um bom tempo parada, lá no Airbnb. Só que, para eles, eles também não podem andar com o carro. Então, tipo, eles compraram um carro que eles não podem andar, porque a qualquer momento pode fundir o motor e ele não pode superaquecer, né. No primeiro momento, tinha um problema, né, a gente comentou para vocês que era da documentação. Esse documento, ele foi arrumado, já está tudo certo, já está no nome do Léo, né, o carro, para a gente poder ir para Bolívia, para passar pelo Peru. Só que o grande problema agora está sendo esse problema na EGR. Tem até como o Léo e a Mari fazer em uma mecânica por fora, pegar uma peça paralela. só que não é recomendável, porque a gente até postou isso no Instagram também. Teve gente que perdeu o motor aí da Ranger, teve que pagar mais de 25 mil reais para refazer o motor da Ranger. Então, a gente, basicamente, está esperando agora a concessionária da Ford. Na verdade, ela já vai trocar, né. Falaram que já está tudo certo para trocar, só que não sabem a data ainda. Pode demorar de duas semanas a dois meses. Então, a gente está esperando mais alguns dias, para ver se cai alguma nova notícia, se acontece alguma atualização. O Léo está tentando correr atrás do que ele pode. Eu e a Su nos pusemos também totalmente à disposição. A gente falou, cara, o que precisar conta com a gente. Vamos lá atrás tentar resolver isso, né. A gente já tinha deixado toda a cama já pronta lá para dentro, estofado. A cortina também já está pronta. As nossas malas já estão prontas. Está montadinha, gente. É só pegar e ir. E aí, a gente está esperando isso, né. Tem até a opção de colocar essa peça paralela, mas diz que ela estraga logo. Então, como a concessionária vai cobrir esse valor, que é uns 5, 6 mil para trocar essa peça, tem que esperar. E aí, por mais que o Léo troque em outro lugar, daí teria que entrar na Justiça, porque ele devolveu o valor. Então, é um rolo muito grande. E aí, vamos esperar, vamos aguardar e torcer para que dê tudo certo, né. E não dá, tipo, para ir, por exemplo, até a Argentina buscar essa peça, porque não pode andar com o carro, né. A gente fica cansado nisso. Basicamente, agora, o nosso próximo passo é ficar esperando, então um pouco mais. Vamos trazendo atualizações aqui para vocês. A gente confessa que se esperar mais uma semana e não tiver nenhuma atualização nem nada, a gente provavelmente vai deixar essa viagem com o Léo e a Mari mais para frente. A gente quer muito fazer uma viagem com eles, que é um casal que a gente gosta muito. E também a gente sempre buscou um motivo para viajar com eles. E agora, tinha dado o motivo certo, né, pena que está tendo alguns problemas no veículo. E o que só impede, realmente, da gente ir lá buscar a moto, porque a gente quer muito ir lá buscar ela o mais rápido possível, pelos motivos que a gente falou, dela estar parada lá. E, ao mesmo tempo, porque a gente está ansioso, né, para começar toda a trajetória aqui do terreno, da nossa casa. Até dezembro, a gente já queria, pelo menos, estar morando aqui, já na praia. Então, mais ou menos, essa é a nossa ideia. E se tiver multa, a multa provavelmente é por dia. Então, cada dia que a gente espera, um valorzinho a mais para pagar depois, né. É, eu confesso para vocês que essa multa da Atilasca está me preocupando bastante. Eu estou com bastante medo, achando que essa multa aí, ela vai ser um valorzinho aí salgadíssimo. A gente procurou bastante informação, mas não achou nada, mandamos e-mails. O e-mail falou, vocês devem resolver diretamente na doana peruana, então, o próprio e-mail do Peru falou isso. E o consulado brasileiro no Peru também disse isso, então, a gente está meio que querendo resolver lá pessoalmente mesmo, né. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos aguardar os próximos capítulos e avisando vocês. Enquanto isso, bora aproveitar um pouco por aqui, dar uma surfada, dar uma relaxada e a gente está agendando bastante coisa por aqui. A gente está um pouco em off, porque a gente está fazendo muitos projetos aqui por trás, galera. A gente está com alguns propósitos de vida que logo mais vocês vão entender um pouco melhor, que a gente vai estar compartilhando muita novidade por aqui. E logo mais a gente vai trazer mais atualizações para vocês aqui. No próximo mês, provavelmente, a gente vai mostrar para todo o público que a gente tem em todas as redes, tudo o que a gente está criando há vários meses aqui por trás. Esse lugar eu gosto muito, mas é porque eu aprendi a surfar aqui. Talvez seja isso. Mas olha só, para vocês terem uma noção, aqui tem mais ou menos... Aqui tem essa... Ela se chama prainha, então, ela é uma praia pequena. Até o outro lado dá para ver ainda um pouco do morro, né. Com o sol aqui, é lindo, gente. Gente, a gente... Meu, eu já vi essa água aqui cristalina, já vi essa água escura depois de uma tempestade. É... Eu vi a evolução dessa praia um pouco, então é muito legal estar por aqui, sabe. Foi um lugar que eu cresci basicamente aí. Ah... Aprendi a surfar já faz mais de sete anos. Sim. Nós estamos há nove anos juntos. Eu não fui estacionada, né. Eu comecei a surfar antes de ti, amor. Sim. Então, já faz nove anos que eu comecei a surfar. Sim, é. Eu conheço vocês e vocês já surfaram. Mas eu não continuei, né. Quem sabe depois a gente morando na praia também não compre uma pranchinha, né. É, seria da hora. Porque eu fiz aula lá em Arika, gostei bastante. Mas é... Eu ainda tenho muito medo de entrar em mar muito grande, assim. Estamos lá em Marcos Fور Muitos F THERE E... 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 E aí, como é que foi o surf? Saindo agora, foi muito bom, muito bom mesmo, porque fazia muito tempo que eu não entrava, muito, né, surf, acho que, sei lá, fazia tempo. Muito tempo, acho que mais de um ano, acho. Não sei, e aí foi muito bom pra ter entrado, continuo enferrujado, mas devagarinho vai se soltando, é engraçado que no começo ali eu tava sem pegar nada, não conseguia dropar uma onda, não tava me sentindo bem na água, nem nada, e depois devagarinho foi melhorando, devo ter ficado umas duas horas e meia na água. Por aí. Duas horas, por aí, foi bom, agora vamos ver, duas horas pra mim hoje foi pra cansar todos os braços, devagarinho vai voltando ao ritmo, né. É, um passinho depois do outro. Vai ser depois do outro. Depois que voltar da Chilasca lá, vou voltar mais frequentemente aqui, vai ser legal. E essa tua toalha é da Barbie? Não é da Barbie, é de comigo? Da Barbie, nada. É com a amiga, né? Uhum. Não, olha, eu tava falando, depois vai ter a XRE, né, a gente tá pensando muito, provavelmente a gente vai morar na Praia do Orvino, depois a gente vai falar pra vocês o porquê da gente morar lá também. Mas daí vim da Praia do Orvino pra cá, dá mais ou menos uma meia hora pela estrada de chão. Falei, poxa, imagina eu vim parar com a XRE aqui, colocar as coisas, poplar um negocinho pra prancha e ficar indo e voltando. Vai ser duas diversões, né? Uma diversão pra vir pra andar pela estrada, que é muito legal, de estrada de chão, 30km. E depois ainda surfar, que é a segunda diversão. Então vai ser interessante. Olha a ideia que a gente teve. Voltando de lá, a gente ficou pensando um pouco, né, como que a gente faria a viagem, caso, tipo, não dê certo, né, com o pessoal ali do Larry Amari. Por conta dos prazos e tal, a gente tá aguardando eles. Aí uma das possibilidades que a gente pensou é, quem sabe, e com a Eco mesmo, com a X-Sport. Olha aí, a gente até fez um teste aqui agora, deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui o espaço do banco. Eu e a Su, vamos medir agora. Eu achei que a Eco, na verdade, ela era muito mais funda, mas na verdade aqui não, ó. Tirando os bancos, ele é bem fácil de ser removido. Então eu acho que pode ser uma opção, ó. Remove aqui, remove aqui. A gente já tem até uma cozinha bem legal pra colocar aqui já, que ela é móvel, ela é pronta. E aí a gente pode usar, quem sabe, a Eco como a nossa casa, até chegar lá. Lembrando que na Bolívia, principalmente, a gente vai pegar muito hotel. Então quem sabe pode ser uma possibilidade, porque a gente vai percorrer mil quilômetros com a moto. Nesse caso, a Su já sabe pilotar carro, tem carteira, tem tudo. O carro tá no meu nome, eu vou tá com ela todo o tempo. Então também poderia ser uma possibilidade com a Eco. Sairia mais barato do que de avião. E ao mesmo tempo também, a gente conseguiria curtir muito a viagem. Que é a nossa ideia. A gente não quer também fazer uma viagem rápida. Então por isso que a gente tá pensando em tudo isso. Quem sabe seja uma possibilidade. Vamos analisar aqui certinho. Tô esperando a Su vir aqui, ela não viu ainda o carro assim. Tô ainda só especulando ideias por aqui. E isso. O que eu pensei, ó. Tá vendo os dois? Eu tenho os parafusinhos lá, ó. É só tirar? É bem fácil de tirar. Eu vi ali, é bem tranquilo. São quatro parafusos ali e quatro parafusos aqui. A cozinha depois eu coloquei aqui. A cozinha ficaria aqui. E eu achei que, eu tava falando, eu achei que ele era muito mais fundo. Mas não é. E lá na frente ainda a gente tem espaço lá pra deixar da mesma altura. Talvez com umas caixinhas iguais a essa daqui que eu tenho, ó. Né? Sim. Deixa aqui na parte de baixo, sabe, ó. Leva as roupas. Ó, isso. Daí leva as roupas aqui, alguma coisa. Se bem que vai ter espaço aqui em cima, né. Depois joga lá pra frente. É pra 30 dias também. E deu quanto? Não sei, isso que eu quero ver agora. Ah, você vai me ver agora? Por isso que eu pedi a tua ajuda. Vamos abaixar um banco só pra gente ver. Porque daí fica mais fácil de medir. Tu joga o teu banco pra frente. Só a parte de trás aqui, ó. Sem mudar a tua posição do banco. Só pra gente ver como fica. Essa aqui tem 2 metros. Vamos ver. Aqui deu 1,50 só. Nossa. É, pô. Não achei que ia dar muito mais. 1,50 só? É, então. Então vai ter que jogar mais pra frente o banco. Vamos jogar mais pra frente os bancos. Vai lá, joga o teu máximo pra frente. Agora se jogou tudo, vamos ver. Lembrando, Su, que acho que pra ficar mediamente confortável tem que ser quanto? 1,70. 1,70. Vai, 1,70, 1,80 vai. Putz. Quanto? Deu 1,70 aqui atrás. Exatamente no risco. Pra mim fica confortável. É, eu acho que talvez pro meio. Bom, se bem que ele pro meio, qualquer coisa eu posso colocar o pé ali também. É, aqui né? Porque o banco não vai mais pra frente. Ele só vai até ali, né? Tem seu limite. Estranho, né? Porque os antigos bancos, eles iam mais pra frente a... Tipo assim, né? O ângulo. Esse daí não vai, ó. Esse daí não vai. Ah, mas... Tá, ou é barraca de teto, ou pra gente não gastar nada, nada, nada. É aqui dentro. Aqui dentro. Deixa eu ver. É um improviso mesmo. Ah, eu não me importo. Tu dorme de lá. Tu se importa de não improviso? Capaz. A gente já viajou de Kombi já, só com... Só com o colchão dentro aqui, é de boa. A gente, galera, tá tipo... A gente é tão de boa quanto a viagem. Vocês sabem, né? A gente já viajou de moto, já viajou de pop, cara. Tipo, isso aqui pra lá, nós vamos estar, tipo... Meu, vai estar muito, muito confortável. Possibilidades não faltam pra gente ir buscar de lasca. Grava aí. Ali. Deixa eu ver. Ah, peraí, lembrando que o meu, eu acho que vai pra cima ainda. Ah, mas tu fazia todo dia pra cima. Porque é... Ah, tipo, pra eu ter um pouco mais de conforto. Na volta? Ó, já... Na verdade, é 15 dias dormindo aqui, assim. Sabe por quê? É. Na volta a gente tem barraca. Sim, na volta tem barraca também. Ó, mas eu já ganhei mais um pouco aqui, hein? Mais do que o teu, ó. É. Um pouquinho ganhei. Mas eu durmo daí desse lado, no caso, né? Porque, assim, eu vou ficar provavelmente assim. Sim. Né? Uhum. Vamos ver. Lembrando que na van era 1,78, né? É. E eu dormia todo dia, eu viajei o Brasil inteiro dormindo 1,78. Tá, mas aí a gente colocaria onde a cozinha? O quê? Aqui daí, né? Onde a gente dormiria? Não, eu já tô aqui no meio, eu joga ela pra frente, a cozinha é pequenininha. É móvel, né? Essa é a foto da nossa cozinha que a gente tá pra pegar ela, ela tá pra chegar ainda. E aí ela é uma cozinha móvel. E aí vai ser perfeito. Porque daí, desse jeito, a gente coloca ela lá pra frente, por enquanto. E viaja do jeito que dá, mas... É? E aí as roupas vão ali embaixo. Uhum. Aí aqui atrás fica meio que a cama montada o tempo inteiro. Quando vai andar lá na frente, joga a cozinha aqui pra trás. Nossa, eu acho muito confortável. Muito de boa. Muito. Muito de boa. Ó, aqui dá 1,70. Na verdade, não. Pera aí, vamos lá. Dá um pouquinho mais. Eu consigo jogar aqui até 1,76. É quase 1,78 que eu dormia na van. Agora, de lado, aqui já ficou bem mais, ó. Já ficou 1,80. Não, isso aqui ainda tem um espacinho, né? Tô levando em consideração, ó. Ó. Aqui, ó. Tem um espaço mais, ó. Ah, aí é tranquilo. E é bem fundo, deve ter uns 10 centímetros. Aqui ganha mais uns 8, 9 centímetros. Meu, vai ser bem de boa. Uhum. Fora que, tipo assim, eu acho que os pés vão ficar pra lá. Então, tipo assim, eu... A única coisa que eu falei pro Henrique, mas ele me motivou disso. Você consegue. É dirigir mil quilômetros sozinho. Ele vai na frente, né? Mas aí a gente teria que pegar em Cusco. De Cusco eu dirigiria, né? Eu ia dirigindo até ali o Acre, né? Tem mesinha, tem cadeira, tem tudo, né? Isso. E tudo eu acho que a gente consegue colocar aqui. E ainda, se quiser, dá pra colocar aquelas... Aquelas... Aqui em cima, né? Como é o nome? Aquelas... A tartaruga. A tartaruga. Nós tinha uma, mas a gente vendeu? A gente quebrou na Kombi, lembra? Quebrou na Kombi, né? Ah, foi o bagageiro que quebrou. Ela não sei pra onde ela foi. Pois é. Aquela... Tem algum... Não, não. Não tem mais aquilo lá, eu acho. Acho que quando a gente vendeu a Kombi, se foi junto. Gente, nossos pensamentos mudam... A todo segundo. Ah, a gente... Eu queria compartilhar pra vocês que geralmente a gente... Tem todas essas decisões e... Resolver essas coisas antes de gravar. E dessa vez a gente já falou, ah... Como que eu estou muito preparado, vamos mostrar nossas indecisões. Porque, cara, a gente queria ir muito com o Léo e a Mário, mas tá surgindo essas coisas ali que tá dificultando, sabe? E a gente precisa buscar essa moto. A gente já empurrou bastante com a barriga, não dá mais. E muita gente vê as coisas acontecendo, acham que a gente, tipo, programa muito as coisas. A gente programa, a gente, tipo, tem a experiência. Por exemplo, a gente sabe que dentro de um carro desse, eu e a sua, a gente consegue tranquilamente se manter... Meu, tipo, se fosse viajar cinco meses, a gente viajaria de boa aqui dentro. Ficamos numa moto por 30 dias. Numa moto, numa Pop 100, que não tinha muito menos que isso. Então, assim, a gente é muito tranquilo em já conhecer a estrada, saber os nossos problemas, as nossas dificuldades que a gente enfrenta. Então, já conhecemos os dois países que a gente vai passar. Então, pra nós, assim, viajar numa... Igual eu falei, viajar aqui dentro da EcoSport seria bem tranquilo também. Viajar em quatro pessoas dentro de uma camper também é super tranquilo. Agora, vamos aguardar, né? Vamos esperar o que vai acontecer aí. Se o Léo e a Mari vão dar alguma resposta pra gente aí, de mais ou menos uma previsão. E aí, a gente vai aguardando. Vamos avisando vocês nos próximos vídeos. Provavelmente, no próximo vídeo, a gente vai estar com uma decisão mais formada, né? Se, de fato, vamos com a EcoSport. Ou se, de fato, a gente vai de avião. Ou se, de fato, a gente vai com a camper junto com o Léo e a Mari, que seria muito divertido também. A senhora não queria de avião. Como é que ela fingia de avião? Cara, a última vez que a gente voltou, a gente pegou muita turbulência. Eu passei mal o voo todo. Não, tipo assim, avião é muito rápido. Tu perde todo o trajeto. E aí, de avião, não seria nem vantagem eu ir. Porque daí ia pagar duas passagens pra andar 800km com a Tulasca. E meio que a Suelen não quer deixar eu ir sozinha. É isso aí, minha gente. Mais um vídeo vai ficando por aqui. Nós somos bem loucos. O importante é que a gente vai fazendo nossos sonhos. E o que dá vontade, a gente faz. Isso é uma coisa que eu tenho muito prazer na minha vida. O que dá vontade de fazer, a gente faz. E aí, a gente consegue buscar uma maneira de realizar nossos sonhos, nossos objetivos sempre. Isso é muito especial. Isso, minha gatinha? É isso, gente. A gente vai contando pra vocês os próximos passos. É isso aí. Um forte abração pra todos vocês. Até a próxima. Eu fui. Foi. Vamos. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Um beijo pra galera de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Agora tu errou. É Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tem os dois. Eu levei uma chuva de comentário. Mas é Mato Grosso do Norte que existe, acho. Do Norte? Ah, não. Mato Grosso. É o Henrique que tu piorou? Não. Errei, errei. Piorou? É que eu confundi com o Rio Grande. É que nós tivamos falando que existe Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Exato. Não só Rio Grande. Exato. Foi mal aí, galera, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O erro foi do Sul, mas eu já me meti. O erro foi do Sul e Mato Grosso do Sul. O erro foi do Sul e Mato Grosso do Sul.